Bru, é normal o Butter Queen ficar com um aspecto de molhadinho quando tiramos ele da geladeira? E se eu fizer, por exemplo, uma decoração com glitter, o que é isso? É normal? É normal ele brilhar sim, né? Ele é um creme que quando em temperatura ambiente, ele traz aquele brilho que a manteiga tem, né? Ele traz o brilho da gordura da manteiga. Então é extremamente normal eu tirar da geladeira e eu notar esse brilho acontecendo com o tempo sim. É extremamente normal, tá? Se tiver com o glitter, o glitter vai continuar lá, brilhando do jeito dele junto com o Butter Queen. Extremamente normal, tá? É porque a manteiga é gordurosa e ela quando tá em temperatura ambiente, né? Ela brilha mais. E se ele suar, choque térmico? Assim, gente, às vezes, né? Pode ser que o Butter Queen sue. Mas, o que eu digo às vezes? Não é sempre. Eu ainda não descobri qual que é o X da questão, né? Eu sei que ele tem um choque térmico, principalmente em lugares mais úmidos, que a gente tirou da geladeira que tava lá 3, 4 graus, coloquei aqui em cima que tá fazendo 30, pode ser que ele sue. O que que acontece com o Butter Queen suar? É aquela manteiga que solta água. Mas eu ainda não sei se é só a umidade, se é o calor, se a marca da manteiga interfere. Porque eu tava gravando curso esses dias, eu peguei o bolo, tirei da geladeira. A gente tem ar-condicionado aqui, só que eu não podia gravar com o ar ligado, né? Porque era... faz muito barulho. E o que que aconteceu? Eu fui com o bolo lá fora. E lá fora, tava fazendo 37 graus. Então eu peguei meu bolo e fui lá fora. E o meu bolo não suou. De alguns alunos não suam, de alguns alunos suam. Então, assim, eu... Eu sou especialista em Butter Queen, eu já vi de tudo acontecer. E eu ainda não achei a chave pra entender o que faz o Butter Queen suar, né? Porque tava muito calor aqui esses dias e eu resolvi testar. Porque eu tenho um aluno que fala pra mim que não sua de jeito nenhum. E eu tenho um aluno que fala que ele escorre água, né? Então eu ainda não achei o ponto, né? Eu acredito que não é só calor e umidade que faz ele suar. Eu acredito que possa ter alguma coisa a ver aí com a marca da manteiga, com o método de preparo, eu ainda não sei. Eu achava que eu tinha certeza que, né, no calor e na umidade suava, mas não. Então, se suar, né, eu já tive esse problema de suar na minha frente. Eu peguei um paninho e eu vou secando até eu absorver toda essa água. Uma hora ele para de suar.